com 28 anos, alegar que tá fora de forma. Por quê? Se na Copa do Mundo ele tava voando. E a gente tava aqui debatendo o Arrasqueira na Copa do Mundo e ele tava voando. Mesmo com o problema no pubis. Eu não vou permitir e aceitar um jogador de 35 anos como o Vidal correndo muito mais que jogador de 26 anos na partida de ontem. E na altitude. E na altitude. Então assim, eu acho que o Vitor Pereira tem que ser cobrado? Claro que tem. Ele é o treinador. Mas eu sou contra essa ideia de que o Vitor Pereira tem que ser demitido se perder a Recopa Sul-Americana. Demitido por quê? Ele tem um mês e meio de trabalho? Um mês e meio? Aí ontem teve um torcedor que veio conversar comigo na rua e falou assim Pô, Vener, como é que o treinador ele tira o Everton Ribeiro e o Arrasqueira? Beleza, eu não tiraria. Mas se o Arrasqueira está fora de forma, se não tá rendendo, se o Everton Ribeiro está fora de forma e não tá rendendo, por que ele não pode tirar? Então se não pode mexer em nada, vamos fazer o seguinte, não põe o treinador. Se o treinador ele não pode fazer aquilo que ele acha que tem que fazer pra melhorar o time, então não bota treinador. E outro ponto, o Santos, ele precisa acordar. Ele vive em que mundo? Ele não fala, ele falha o tempo todo. A sorte dele que a bola bateu na mão do jogador adversário, porque senão seria 2x0. Então os jogadores têm que ser cobrados também. Eu vejo o discurso do Davi Luiz, é muito bonito o pós-jogo. Não, a gente precisa evoluir e melhorar. Por que ele não melhora? Por que ele não para de falhar? Igual ele falhou nesse lance aí. Então os jogadores, eles têm que ser cobrados. E a diretoria tem que ser cobrada por quê? Errou no planejamento e até o momento não deu o reforço necessário para o Vitor Pereira. O Vitor Pereira virou pra diretoria. Vocês querem vender o João Gomes? Ótimo, é um baita jogador, vai fazer muita falta. Mas vocês vão trazer reposição? A diretoria diz, não, vamos trazer. Estamos em março praticamente, cadê a reposição? Então, não adianta a gente só cobrar o técnico Vitor Pereira. Tem que cobrar o elenco, que é um elenco extremamente mimado, que não está correndo. Nitidamente ontem. Ah, tem altitude. Peraí, gente. Peraí. Calma aí. A gente já viu jogos aí nessa mesma altitude, jogadores correndo muito mais. Então, pra resumir, vamos lá. O elenco tem que ser cobrado, um elenco extremamente mimado e a diretoria tem que ser cobrada. E, óbvio, o Vitor Pereira, por ser o treinador, mas eu acho que nessa história toda, ele é o menos culpado.